Oração profética para vencer batalhas espirituais. Eu creio que não é só quando você dá brecha para o inimigo, quando você está em pecado, que você abre esse campo de batalha espiritual, de guerra espiritual. Isso acontece muitas vezes sim, porque a gente está no dia a dia, nós somos ser humano, carnais ainda, em evolução, alimentando o nosso espírito, mas muitas vezes a gente se desvia do caminho, a gente é envenenado por uma seta, na fraqueza da nossa carne, a Bíblia fala muito sobre isso, e aí eu consigo perceber que existe realmente uma legalidade que eu dei, uma brecha que eu dei, e aí eu estou em pecado, e realmente venho uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, e eu sofro as consequências espirituais dessa batalha, dessa guerra na minha vida. Mas muitas vezes, e eu quero te alertar sobre isso, muitas vezes você está cumprindo o propósito de Deus, você está restaurado na sua aliança com Deus, você tem orado, tem lido a palavra, tem jejuado, tem buscado a presença de Deus, tem se relacionado com a pessoa de Jesus Cristo, tem se relacionado com o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes você está alinhado com a palavra de Deus, você está alinhado com o propósito de Deus, e aí também existe uma guerra, uma batalha espiritual. Uma vez eu ouvi de uma das pessoas mais importantes sobre a face da terra, do evangelho, vivendo o evangelho, e essa pessoa, essa mulher de Deus grandiosa, disse o seguinte, quando um crente, quando um cristão está vivendo um tempo de calmaria, algo preocupante está acontecendo, porque nós cristãos, nós crentes no evangelho, crentes em Jesus Cristo, nós vivemos tempos de batalha frequentes, mas a paz que transcende todo o entendimento, o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele nos auxilia, ele nos ajuda a vencer todas essas batalhas, no nome poderoso de Jesus, está a tua vitória, está a minha vitória, e aí mesmo em meio à guerra, eu vivo em paz, mesmo em meio às batalhas espirituais, essa paz que eu não entendo, mas eu vivo, porque eu creio na paz de Deus, a paz que o Senhor nos deixou, e aí mesmo em meio a batalhas e guerras, Deus promove na minha vida, tempos de paz, então, eu quero orar por você, se você me permitir, eu quero orar por você nesse vídeo, antes eu quero também trazer algumas revelações, alguns entendimentos, quando eu tenho batalhas espirituais, muitas vezes eu não consigo dormir direito, muitas vezes o meu sono é atribulado, é turbulento, eu deito, mas na hora que eu levanto, parece que eu não dormi, acontece isso com você, aconteceu várias vezes comigo, às vezes a gente levanta, acaba de acordar, levanta, com o corpo todo dolorido, às vezes com dor de cabeça, já levanta cansado, isso acontece com você, eu quero dizer para você, que já aconteceu muito comigo também, às vezes, a gente está estressado, às vezes a gente está estressado, está irritado, está incomodado, nada do que a gente faz dá certo, parece que eu já estou me sentindo mal, me sentindo pressionado, um peso espiritual, se isso acontece com você, eu quero te dizer, que também já aconteceu muitas vezes comigo, e isso são sinais de batalhas espirituais, isso são sinais de que você está enfrentando uma batalha espiritual, eu quero te dizer, nesses poucos exemplos, revelaram a você, que muito provavelmente, o que você está vivendo, é uma batalha espiritual, você está irritado, está triste, sem nem ter motivo às vezes, mas é esse peso espiritual, dessa batalha espiritual, que você está enfrentando, então agora, se você me permitir, eu quero orar por você, em nome de Jesus, então eu quero que nesse lugar onde você está, que você possa fechar os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, a mão no teu peito, com os olhos fechados, eu vou orar de forma bem calma, e aí onde você está, você repete comigo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, cuida de mim, Senhor, me liberta, me restaura, me cura, transforma a minha vida, em nome de Jesus, e ainda, pelo poder que há nesse nome, nome, sobretudo nome, o nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo, que nenhuma armadilha do inferno, prevalecerá contra a minha vida, nenhuma cilada de Satanás, irá me prender, nenhum tento do inferno, irá me destruir, esteja eu, oh Deus, em pecado agora, eu tenha dado legalidade agora, Senhor, me lava com o teu sangue, me perdoa, oh Deus, eu coloco o meu coração, a minha vida, diante do teu altar, e digo mais uma vez, Pai, me perdoa, me perdoa, em nome de Jesus, cura a minha vida, oh Deus, lava a minha alma, troca as minhas vestes, assim eu oro, em nome de Jesus, e se você, está alinhado com Deus, está cumprindo o propósito de Deus, e ainda assim, tem enfrentado batalhas, ora comigo também, assim, Pai, eu quero cumprir, as tuas promessas, eu quero viver, a tua palavra, cumpre em mim, os teus sonhos, aquilo que tem no seu coração, cumpre na minha vida, Pai, em nome de Jesus, e eu profetizo, eu declaro, nenhuma armadilha do inferno, prevalecerá, nada, que Satanás, e seus demônios, tenho tentado, contra a minha vida, terá efeito, porque sobre mim, está o sangue de Jesus, porque sobre a minha vida, está a destra poderosa, do meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, Pai, eu oro, e já declaro, que eu cumprirei, as promessas, do teu coração, e eu creio, que o Senhor, cuida de mim, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, e assim, eu já te agradeço, em nome, de Jesus, se você gostou, desse vídeo, queridos, curte, curte, porque curtindo, o YouTube, começa, a ampliar, o nosso ministério, isso é de graça, não te custa nada, então curta, esse vídeo, se inscreve, no meu canal, porque toda vez, que eu subir, uma oração, você vai ficar sabendo, e eu quero te dizer, que o meu compromisso, com você, é todos os dias, ter uma oração nova, vinda direto, do trono de Deus, para a tua vida, em nome de Jesus, então se inscreve, no meu canal, e compartilhe, esse vídeo, com o máximo de pessoas, que você puder, assim, você irá, abençoar, o meu ministério, o meu chamado, aquilo que Deus, colocou no meu coração, e você, vai ser um instrumento, de Deus, para ampliar, esse ministério, e eu já te agradeço, em nome de Jesus, e eu quero também, que você faça, mais uma coisa, aqui nos comentários, escreva, ore por mim, e compartilha comigo, nos comentários, aquilo que você, tem vivido, de batalha espiritual, olha Marco, a minha batalha espiritual, é na área, da pornografia, é na área do vício, é na área, de relacionamento, é na área financeira, eu tenho vivido, batalhas espirituais, ou, Deus, eu quero dizer agora, que a minha batalha espiritual, é porque eu estou cumprindo, a tua palavra, eu estou cumprindo, a tua promessa, tá bom? Então, nos comentários, escreva, ore por mim, e fala o motivo, pelo qual, você tem vivido, batalhas, que eu pessoalmente, vou ler, e vou interceder, por você, e vou profetizar, na tua vida, e vou continuar, orando por você, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. E aí